Livro de Gênesis capítulo 32 Jacó envia mensageiros a Esaú Jacó estava continuando a sua viagem quando alguns anjos de Deus foram encontrar-se com ele. Quando Jacó os viu, disse, este é o acampamento de Deus, por isso pôs naquele lugar o nome de Maanaim. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú e lhe darem esta mensagem. Eu, Jacó, estou a suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram, estivemos com Esaú, o seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor e vem com quatrocentos homens. Quando Jacó ouviu isso, teve muito medo e ficou preocupado. Então, dividiu em dois grupos a gente que estava com ele e também as ovelhas, as cabras, o gado e os camelos. Ele pensou que, se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Depois, Jacó fez esta oração. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o rio Jordão, eu tinha apenas um bastão e agora estou voltando com estes dois grupos de pessoas e animais. Ó Senhor, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Tenho medo de que ele venha e me mate e também as mulheres e as crianças. Lembra que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite, Jacó dormiu ali. Depois, ele escolheu alguns dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu duzentas cabras e vinte bodes, duzentas ovelhas e vinte carneiros, trinta camelas com as suas crias, que ainda mamavam, quarenta vacas e dez touros e vinte jumentas e dez jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo e deu esta ordem. Vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado, quando o meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar quem é o seu patrão, aonde você vai e de quem são esses animais que você vai levando? Então, responda assim, estes animais são do seu criado Jacó, são um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú e ele também vem vindo aí atrás. Também ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse, Quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa. E não se esqueçam de dizer isto, o seu criado Jacó vem vindo aí atrás. É que Jacó estava pensando assim, vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente e quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Obrigado. Obrigado.